Rua Laurito, Laurindo Rabelo Rua Laurito, Quintal Essa daqui é a Claudio Rossi Vila Mariana Vila Mariana Vamos entrar aqui no Artur Napoleão. 10 de setembro de 2023, temperatura 28 graus, 15 horas e 24 minutos. Você está sendo acompanhado através do canal SPCityStreets, curta, compartilhe, divulgue o canal SPCityStreets, registrando as ruas da cidade de São Paulo para você. Vamos lá, Alcindo Guanabara. Sabial. Sabe, a laranjeira aí, a calçada. Ele estava aqui na árvore. Aqui foi onde iniciou o vídeo. A direita. Tchau. 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 Domingo. A cruzada da rua Mesquita Esse daqui é o Doutor Dousani Doutor Dousani Praça Vincas Cudirca Com cá Curdica Registrando Algumas ruas aqui da Vila Mariana Próximo ao bairro do Cambocinho O Próximo ao bairro do Cambocinho A cruzada da Lula Coronel Diogo Essa via aqui em cima Vamos entrar na próxima Do lado direito Da esquerda da Cambocí Do lado direito aqui Já pertence a Vila Mariana Se nós seguirmos essa via até lá embaixo Olha lá em cima O antigo hospital Leão 13 Que é São Camilo Olha lá o vermelhinho A rua Pós-Alegre Ok O museu do Ipiranga Está próximo O nosso Mali Olha o hospital São Camilo O antigo hospital Leão 13 Nós estamos entre o Ipiranga E entre o Cambocí aqui Está ok Essa rua aqui A Pereira Caldas A Doutor do Zani Essa daqui Nós viramos aqui Logo aqui A direita Ali na pracinha Estamos aqui na Fonseca Galvão Partindo do Ipiranga Partindo do Ipiranga Meia-meia Partindo do Ipiranga Meia-meia Aqui é a rua Mesquita E a rua Mesquita Aqui Eu passei por aqui Aí eu tinha entrada aqui Vamos ser por aqui Praça Vincas Kudirka Com K Estamos aqui entre o Cambocí E o Ipiranga Na Vila Mariana A Coronel Diogo Do outro lado Lá é o Cambocí Rodrigo 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 Esse daqui Vou subir Radar Diogo Altura Do 811 Aqui Se eu seguisse reto Lá na frente Lá na frente Ó lá O Hospital Ipiranga O prédio branco E o vermelhinho embaixo Onde era o Hospital Leão 13 Tá ok? Lá ó A rua Pós-Alegre E o museu Logo atrás Do Hospital Ipiranga Lá do lado direito Lá que vocês estão vendo Lá Aquele prédio branco Tá ok? O Hospital Ipiranga Na época Quer dizer O Hospital Leão 13 Na época O dono Era o Padre Balinho Aí venderam Depois Para Nessa rede De Hospital São Camilo Tá ok? Pereira Caldas Essa daqui Vamos ver aqui A espelha Nós entramos ali Atrás Na praça Antes Vamos entrar na Mares E Barros Mares E Barros Olha o Padre O Padre Padre Ipiranga Mares A espelha É a praça Do lado esquerdo Francisco Da Glória Vamos entrar aqui Aqui ó Estão aí Fazendo Enfeitorias Nela Melhorando aí A praça É a praça Francisco Da Glória Aqui Do lado esquerdo Rafael Sanjo 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 Tem um z lá S-A-N-Z-J-O Sanjo Vamos lá ir na frente Não sei se dá pra você ver Praça Rafael Não, não Sanjo Praça Rafael Sanjo A esquerda Tá ok? Essa daqui É a Fonseca Galvão A esquerda E aí é a mesquita É uma mesquita Aqui ó O início O início desse lado aqui Onde estive 15 horas e 37 Ok? Um trechinho aqui ó Doutor Bolzani E ali à esquerda onde inicia o vídeo Vamos aqui à esquerda onde inicia o vídeo Esse é ali ó O vídeo Maurindo Rabelo Eu vim por ali ó Eu mostrei o Saber Larangelo pra você Vamos subir aqui Inglês de Souza Isso é isso Outro pé Dei pé Bem florido Um pé de pé florido amarelo É até o nome de um livro aí né Meu pé de IP florido Tem o pé de laranja lima né Também tem o livro Poderia ser né Meu pé de IP Meu pé de IP amarelo florido Com o inglês de Souza E aqui voltamos Na altura do 563 Da Coronel de Ombro Divisa aqui Cambuci com Vila Mariana Vai à esquerda Cambuci Valeu? Abraço pra você Inscreva-se, curta o canal SPC de Suíte Valeu! Obrigado!